Havia uma ideia De reunir um grupo De pessoas extraordinárias E ver se poderíamos nos tornar Algo mais Ninguém pensa em diversão Quando se trata de criar mega promoções Mas isso E isso põe um sorriso no meu rosto O Thor e Bjorn só vai jogar de martelo O martelo do Thor E aí